E nós vamos fazer contato com a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidenta do IBAMA, Sueli Araújo. Bom dia, Sueli. Bom dia, Glauco. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui, Sueli. E foi anunciada na semana passada uma parceria entre o governo federal e a Starlink, a empresa que faz parte da SpaceX, a companhia espacial de Elon Musk, oferecendo internet, banda larga via satélite e também uma estrutura para monitorar a floresta amazônica. Segundo informações divulgadas pelo próprio governo, Sueli, será usada a tecnologia avançada para a preservação da floresta amazônica com monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais. Bom, tem várias questões a respeito disso, mas a primeira pergunta é a seguinte, Sueli. O Brasil precisa de Elon Musk para monitorar a Amazônia? De forma alguma, Glauco, o Brasil tem tecnologia avançada. Desde 1988, é um país pioneiro em tudo isso e controla muito bem o que está acontecendo no território. A questão não é saber se está ocorrendo desmatamento ou incêndios, isso a gente sabe muito bem onde estão acontecendo. A questão é os órgãos ambientais terem estrutura para tomar medidas, tomar ações a partir dessas informações do INPE. Além do INPE, nós temos também informações hoje da própria sociedade civil. Então, já existem informações disponíveis. Inclusive, parece bastante contraditório, Sueli, porque o INPE foi praticamente atacado pelo próprio governo de Jair Bolsonaro, pessoalmente pela figura do presidente, e também quando se fala em levar a internet para lugares que não tem ali na Amazônia, a gente sempre lembra que Bolsonaro também vetou um projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, que levava a banda larga para os mais pobres. Então, essa preocupação que o governo mostra agora parece incoerente com aquilo que já foi feito no passado, Sueli? Bom, o presidente Bolsonaro, no dia da reunião com Elon Musk, falou em mostrar a verdade. Isso gera bastante preocupação de que esse jogo de cena, de que esse teatro vire destruição concreta. É importantíssimo garantir que o INPE continue funcionando como o principal órgão, a principal agência de monitoramento do desmatamento e também da questão dos incêndios. Em relação à questão da internet para as escolas, teria que saber detalhes, mas é bem contraditório em relação às medidas anteriores do governo. E esse serviço todo do bilionário não vai vir de graça. Uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa sem muitos freios. Como é que isso vai ser contratado? Como que o governo pretende realmente fazer essa cooperação? Em termos das escolas, em termos do monitoramento do desmatamento, é um verdadeiro absurdo. O Brasil tem todos os dados disponíveis. Hoje, inclusive, com dados subsidiários da sociedade civil, como os dados do Imazon, o MapBiomas, que é uma coalizão de organizações não governamentais com universidades e especialistas, monitora também o tempo todo, cruzando as informações disponíveis. Quer dizer, hoje o que o Brasil não precisa é de mais dados sobre desmatamento. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Agora, como você alerta, Sueli, de fato, Elon Musk não é uma pessoa conhecida pelos seus escrúpulos e ele tem, provavelmente, outros interesses na região amazônica, como mineração de metais raros, por conta da Tesla, que é a sua companhia de carros elétricos. E a floresta amazônica é rica em uma gama de metais, alumínio, cobre, ouro, manganês, níquel, nióbio. E, inclusive, em relação à interferência de Musk em outros países, em 2020, depois que houve um golpe na Bolívia, ele foi acusado de ter se envolvido devido às necessidades que a Tesla tem de lítio. E ele, na época, chegou a tuitar ali, nós damos golpe a hora que a gente quiser. Então, existe essa questão também? O Brasil precisa ficar ainda mais atento por conta desse possível interesse de Elon Musk na mineração, nos minérios que existem ali na região amazônica? Bom, Glauco, eu acho que o destino do Brasil não pode estar à mercê de bilionários, quaisquer que sejam eles. Essas pessoas têm interesses. O que o Brasil precisa é governo. E é o que nós não estamos tendo no período Bolsonaro em diferentes políticas públicas. É lógico que conversas com pessoas importantes no mundo podem ser feitas, mas não com o tom de substituir políticas públicas. O problema do governo Bolsonaro principal, além do autoritarismo, do caos, é a questão da paralisação de diferentes políticas públicas, inclusive paralisando recursos, restringindo recursos, que foi o que aconteceu com o próprio INPE, que mesmo assim continua fazendo o seu trabalho. Eu acho um órgão muito valoroso com profissionais, além de reconhecidos no mundo todo, profissionais corajosos, profissionais que têm continuado a fazer seu trabalho, independentemente do que o governo está pressionando, assediando. Então, a gente tem que respeitar tudo isso, respeitar a experiência dos técnicos brasileiros que são reconhecidos nessa área ambiental desde sempre. Nós somos líderes, na verdade, em tecnologia de monitoramento. E um ponto que você destaca também, Sueli, é que a gente já tem justamente esse monitoramento, o Brasil é bastante avançado nessa área, mas não adianta só ter monitoramento, é preciso ter uma fiscalização, uma estrutura que consiga coibir, inclusive, aquilo que é identificado nessa fiscalização, nesse monitoramento por satélites? Isso mesmo. Tem dados recentes até que foram divulgados, eu não me recordo exatamente do percentual, mas uma mínima parte dos alertas de desmatamento gera efetivamente fiscalização. Então, o que se precisa é estruturar os órgãos, não apenas para fiscalização de campo, mas também para autuações remotas, quando os dados disponíveis são suficientes para isso. O MapBiomas, que é uma iniciativa da sociedade civil, que eu já mencionei, ele cruza informações, todas as informações governamentais e dos governos subnacionais também disponíveis, exatamente para auxiliar nesse sentido, para verificar a possibilidade de atuações, embargos remotos, atuações remotas. Então, hoje, o que precisa, Glauco, é trabalho, o que precisa é valorizar os órgãos ambientais, valorizar os técnicos brasileiros que conhecem do assunto e parar de fazer teatro. No quarto ano do governo, esse tipo de teatro, ninguém encara mais. Esse governo, ele só sabe promover isso, factoides, factoides, e isso não vai para frente até o próximo factoide, até o próximo teatro. E política pública concreta, na verdade, só atrapalham. E no caso de um dos possíveis interesses de Musk na Amazônia, a questão da mineração, uma reportagem do Paulo Motorim, do Murilo Pajola, no Brasil de Fato, mostrou que o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, autor do requerimento que aprovou a urgência de um PL que libera mineração em terras indígenas, se tornou sócio de uma empresa de mineração para extrair manganês no Pará. Como é que você vê essa conciliação de interesses, nem digo conciliação, na verdade, interesses muito próximos de gente que está no governo, que representa o governo com mineradoras? É absolutamente inaceitável. A questão da forma como o governo pretende fazer a mineração em terras indígenas vai levar à destruição dessas populações. Eu tenho certeza absoluta que as populações indígenas só têm a perder se isso for aprovado. É impressionante, o governo tem todo um discurso sobre defesa, soberania nacional, e age em conflito com isso o tempo todo, e destruindo nossas riquezas, na verdade. O olhar sobre a Amazônia é um olhar de destruição, de usar os recursos o mais rapidamente possível, gerando riquezas que não são para a população, são para grupos determinados, inclusive grupos de fora, grupos estrangeiros. Agora, a gente precisa ficar atento também, Sueli, a essa questão das iniciativas legislativas que podem acabar liberando ainda mais mineração e promovendo o desmatamento, a devastação da Amazônia, já que um eventual novo governo vai ter muito trabalho para recuperar aquilo que foi desestruturado por ações do Executivo, mas também nos pode permitir que avancem no Legislativo essas propostas que acabam possibilitando a ampliação da devastação dessa região, Sueli? Nós temos o que nós chamamos de pacote da destruição no Congresso Nacional, tem várias propostas negativas em termos de meio ambiente, mas tem algumas mais devastadoras, entre elas as propostas que admitem mineração à terra indígena ou que mexem com os direitos socioambientais, dos direitos de demarcação. A luta tem sido, Glauco, para não deixar votar esse ano, para passar 2022 e, no ano que vem, o PL 191, o Projeto Lei 191, que é o de mineração à terra indígena, é de autoria do Executivo. Então, o próximo governo pode, logo de início, nos primeiros dias de governo, retirar esse processo de tramitação. Então, todo o esforço da sociedade civil tem sido nesse sentido, de impedir entrar em pauta, porque o Congresso está muito difícil de gerenciar quando entra em pauta. A Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares, nós conseguimos, mais ou menos, no máximo, uns 150 votos quando questões ambientais entram em pauta, favoráveis à questão ambiental. Então, se entra em pauta, nós perdemos. Então, o esforço todo tem sido de não deixar votar, tem uma mobilização grande por todo o país, que até agora está sendo bem sucedida, e eu espero com a ajuda dos brasileiros, porque essa mobilização só impede a votação se os parlamentares sentem que a população está contra. Então, a demanda é que a população nos ajude a afastar essas pautas tão nefastas do processo de votação em si. Sueli, queria agradecer a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. A disposição de vocês. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidenta do Ibama, Sueli Araújo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.